Fala nação Celeste, tudo bem com vocês? Se você não está inscrito, se inscreva no canal e tem acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Cabuloso. Sem mais enrolação, vamos às novidades de hoje. O Cruzeiro segue ativo no mercado internacional em busca. De reforços para seu setor de criação, a nova tentativa é a da contratação do argentino Tomás Pochettino, de 26 anos, revelado pelo Boca Juniors. O defensor, que pertenceu ao Austin, dos Estados Unidos, defendeu o River Plate na última temporada. Por empréstimo, o clube argentino tinha a opção de compra ao final do contrato, mas não deve exercer o direito. A informação sobre o possível interesse do Cruzeiro em Totó Pochettino, como o jogador é mais conhecido, foi publicado inicialmente pelo jornalista argentino César Luiz Merlo. A questão é que, para tentar ficar com o jogador, o Cruzeiro teria que superar a concorrência do Fortaleza, que também apresentou uma proposta a Pochettino. No momento, a equipe nordestina parece estar mais próxima de anunciar o zagueiro. Com limitações financeiras, o Cruzeiro teria tentado inicialmente a proposta de empréstimo por ano, com o passe já fixado.